Seca Kama Exercícios militares da OTAN próximos à Rússia, as chances de uma guerra quente aumentaram. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, respondeu às reivindicações do presidente dos Estados Unidos de O. Biden. Anteriormente, no dia 17 de março, o presidente dos Estados Unidos respondeu à pergunta do jornalista, dizendo que o presidente russo é um assassino. Assim, Putin destacou o grotesco das acusações de Biden, e que elas não fazem sentido, mas apenas visam provocar ressonância na mídia. Não houve tal precedente na história das relações diplomáticas entre a Rússia e os Estados Unidos. O presidente russo explicou o motivo do mal entendido entre os dois lados. Ele afirmou que os americanos têm que admitir que os russos são diferentes deles. A crise diplomática em curso nas relações Estados Unidos-Rússia Acompanha a regular flexão de músculos por parte dos membros da OTAN perto das fronteiras russas. Os instrutores da OTAN visitam frequentemente a Ucrânia, e se encontram com autoridades militares ucranianas na linha de frente em Dombássia, em meio aos relatórios regulares dos reforços dos Estados Unidos na região. O maior treinamento militar conjunto da OTAN, o Defender Europa 2021, teve início nas áreas próximas às fronteiras russas. Os exercícios incluirão treinamentos no Mar Negro, nas imediações da Crimeia. No dia 18 de março, a Crimeia celebrou o sétimo aniversário da reunificação com a Rússia. Nestes anos, as capacidades de defesa da península aumentaram, visto que, desde 2014, a presença militar da OTAN na região do Mar Negro cresceu significativamente. Navios americanos e drones de reconhecimento se aproximam regularmente das fronteiras russas. A Ucrânia, e os países da OTAN, agendaram oito grandes exercícios perto da Crimeia este ano, de acordo com o vice-ministro da Defesa da Rússia, Andrei Kartapolov. A crise atual, é uma deterioração lógica nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos depois que Joe Biden assumiu o poder. Na luta pelo domínio global, as elites globalistas requerem mais recursos para promover sua agenda. As medidas óbvias a serem tomadas são a captura de novos mercados e o controle de novos territórios. Com isso, as chances de uma guerra quente aumentaram. Com isso, as chances de uma guerra quente aumentaram. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto